a gente pegar aqui e eu botei água e não consegui beber pegar a água vinho peguei você tem que pegar do lado de é o copo rosa você pega a água não eu sei eu vi mano só que eu tentei pegar não consegui sacanagem agora tô começando a entender esse paranauê mano vamos esconder esse barco aqui que a gente tá passando mal velho vamos eu preciso de um tubarão vai quebrar as paradas que a gente que a gente fez aqui mano vamos esconder uma tábua mano tem tábua aí droga tábua para fazer mais uma parada ali dropei porque ele tá vindo só em cima do nosso maurilho muito obrigado mano tamo junto ele precisa de que mais agora mais tábua tem mais tábua aí não acabou mais tábua a gente consegue pegar dessa distância valeu maurilho sabia não mano muito obrigado valeu galera continue dando dica aí pros varejantes flutuantes eu não sabia que tinha essa parada do tipo um reservatório da água potável né não o do inventário mano você apertar tab tem um tipo um inventário de uma mochila tá ligado passa aqui para você guardar a parada é não sabia disso mano aí tipo tinha uma par de peixe lá e eu moscando falar em peixe tem um aqui ó como aqui eu vou botar outro primeiro valeu tá ligado todo o barril é mais sim se você tiver a metida velho e aqui não a Ah, tu tá de sacanagem, velho. Depois tu faz o seu ladrãozinho. Rovei. Peraí, tem água aqui? Sempre deixa com água e peixe aí. Pega o peixe aí, Júlio. Esse peixe pra você ficar no seu inventário aí. Quando você precisar. Eu acho que aquele bagulho que você falou de mirar pra cima vai melhor. Eu não sei se funciona não, mano. Funciona? Não senti muita diferença. Tá desmerecendo a dica? Não. Tá desmerecendo a dica? Longe de mim, pô. Ah, entendi, mano. Depois quando você vai beber água, você tem que encher o copo primeiro e depois tomar, né? É, obviamente, pô. Não, eu achei que você fosse, tipo, chegar perto e já só beber água. Mas não, você tem que encher o copo primeiro. É, você encher o seu copo, tipo, é, exatamente. Todo detalhista o jogo, todo detalhista. Tipo, real. Sai pra lá, tubarão. Nossa, e esse combo? Sai que chega lá? Não, não chega. Aqui. Boa. Vai, vai, vai. Tá expandindo, hein? Ah, moleque, agora sim, hein? A gente tem que ver a parada que eu falei pra você que a gente consegue fazer. Caraca, é muito engraçado o estômago, mano. Tem peixe aí não, Bini? Ah, tem aqui. Tem. É, mas eu não vou conseguir pegar, mano. Como é que eu dropou isso aqui? Ele vai pro seu inventário extra, mano. É só você arrastar depois. Ah, esse que era a dica da galera. Aqui, ó. É verdade, eu tenho beterraba aqui no inventário. Tenho plástico. Beterraba a gente pode fazer uma parada pra plantar, velho. Fazer plantação. Então como é que eu faço? Eu posso fazer isso? Ah, que da hora, pô. Eu guardei ali a parada. Eu posso organizar aqui também, né? Boa. Então vamos organizar aqui, ó. Essas matérias aqui. Tipo, o plástico, se a gente guardar no inventário, ele fica utilizável da mesma forma? Não, não. Ou fica, fica. Aí você tem que estar com ele ali embaixo. Fica assim, fica assim, fica assim. Falei errado. Fica assim. Ah, então eu vou guardar essas paradas então, pô. Não tem por que ficar com um monte de troço aqui. Deixa eu... Isso aí tem como matar o tubarão? Tem. Ah, não. Matar eu não matei, mas eu botei ele pra correr. Pelo menos não destruiu a nossa parada. Eu acho que dá pra gente comer o tubarão, porque tem uma armadilha pra tubarão, velho. Você tem olho para mais partes. Ah, eu preciso de uma tábua. Ah, não tenho mais bagulho. Merda. Tá, deixa eu ver como é que corre. Ó, pra consertar onde ele bateu, a gente vai chegar perto. Segura esse aqui. Não, esse. Não é, não? Puto, você errei. Merda. RMB, segura ele para mais partes. Não tem como restaurar o que ele tirou vida? Acho que não. Deixa eu ver. Então, talvez não. Pô, tem bastante plástico aqui. Vou pegar esses plásticos aqui, que é bom, mano. Eu vou pegar mais peixinho. Eu vou fazer uma vara de peixe também pra ajudar nisso. Então, acho que sempre é bom um ficar catando o material e o outro... Catando outro tipo de suprimento. A gente tem que fazer mais pra deixar sempre... Boa. Peguei mais um peixinho aqui. Opa, caramba. A gente tem que fazer aquela parada que eu te falei, Didi. O que é? Do... Para os itens ficarem presos no nosso negócio aqui. Não tem como fazer uma... Tem que puxar, Didi. Puxa a parada. É porque você não puxou a parada. Puxa a parada ali, ó. Mas já vem aqui, já. Beleza. Ah, agora a gente tá começando a acumular material, mano. Vai dar pra começar a expandir já, já. Melhor. Ah, moleque. Agora a gente tá desenvolvendo um rolê aqui, pô. Ah, no início sempre é mais difícil eu vou cair. Meu Deus, quase que eu caí. Tá, deixa eu botar água aqui. Já vou deixar com água. Vai, vai, vai. Ah, para, velho. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Deixa eu ver, eu vou tentar fazer esse... O que que é pedal? É pedal de bicicleta. Preciso de plástico. Tem um plástico aí, mano, para eu ver o que significa. Então eu vou pegar essa merda aqui. Tem madeira aí, mano? Tem, mas eu acho que eu vou usar. Eu acho que eu tenho, mano. Deixa eu ver só o que sobrar aqui, eu te dou, mano. Tá. Oi. O que que é isso que eu fiz, mano? Ah, Didi, eu peguei uma pau. Não é só uma pau, não, um... O que que é isso, mano? Não sei. É para remar, viado. Ah, eu tenho uma... Nossa, velho, eu tenho uma batata. Eu também tenho. Eita, que... Eita, esse peixão aqui. Pode comer, pode comer. Pode comer esse peixe, mano? Pode, pode, pode. Mas como é que eu pego ele? Não está aparecendo a opção para eu pegar. Tem aqui, ó. Place plank aqui, ó. Vê se você está sem espaço. Às vezes você está sem espaço. O que que eu fiz, mano? Não, eu estou com espaço, mano. Aqui. Eu não sei o que eu fiz. Não era para fazer isso, não. Mas fiz errado. Como é que eu faço? Não sei. Sério, eu não estou aparecendo a opção de comer, não. E eu tenho muito espaço até. É... Não sei, mano. Está aparecendo para você a opção de pegar ele? Aham. Espera aí que eu pego o drop C. Vamos fazer o seguinte, Vini. Vamos criar outra fogueira dessa, mano. Vamos. Ah, não, Didi. Tinha que botar fogo aqui, ó. Botei fogo. Por isso que eu não conseguia pegar. Ele está fazendo agora. Ele não está pronto ainda. É, pensei que estava pronto. Ah, você estava querendo me servir sushi. Entendi, mano. Ih, olha lá. O que é aquele bagulho ali, filho? Ali, ó. Não, não tem item ali. Caramba, deve ter muito item ali, mano, para a gente pegar. Vai. Puxa, puxa, puxa. Ah, errei. Ih, eu estou com muita fome. Não, relaxa, relaxa. Ah, já pode comer. Pega aí. Ah, agora pode mesmo. Eu vou... Ih, amatilada, filho. Vai. Vou pegar mais peixe aqui, peraí. Tem que colocar madeira. É, valeu, Pedrão. É... Estou com sede de novo? Como é que chama mesmo? É... Marujo de primeira viagem, pô. Até pegar as mães aqui no rolê. Já, já a gente pega a mãe. Aí você vai vir a mansão que a gente vai fazer aqui nesse bagulho. Pega mais peixinho. Rima para a jangada. Ih, mano. Beleza. Vou remar para a jangada aqui. Beleza. Eu acho que não... Ah, está indo, está indo. Está indo, Didi. O que? Olha, estou remando para lá. Estou fazendo uma batata frita para a gente. Não, que batata frita? Pega a parada ali, filho. Vê o que tem ali, mano. Ah, mas acho que eu não consigo puxar ele. Eu estou chegando perto. Não estou chegando perto. Ah, a gente consegue pegar um bote novo para a gente. Eu acho que a gente pode subir nele. E ele já está, assim, evoluído, está ligado? Evoluído? Está meio passando... Ah, de novo já está escuro, velho. Ah, não, mano. Ah, já está tão escuro, né? Eu não gosto, não. Calma, eu estou chegando perto aí. Não dá para puxar ele, mano. A gente tem que chegar perto mesmo. Você tem como fundir um com o outro? Ah, não sei. Nesse escuro aí eu não consigo ver nada, mano. Mas eu acho que a parada é essa mesmo, velho. E aí, Drano Rossi. Vindo perdido como sempre, que é isso. Ai, meu Deus do céu. Respeita, não. Obrigado pelas estrelas aí, mano. Valeu, valeu. Ai, caralho, eu caí. Mas ele está por aí. Meu Deus, cara. Cara, deixa essa merda para lá, velho. Eu não consigo ver nada de nós. Ah, não sei. Não, mas... Ah, cara, mas... Sei lá, ele está evoluído já, né? A gente expandiu ele, já tinha uma torre. Sei lá, né? Olha que lua bonita. Deixa eu pegar água aqui, mano. Sempre vou deixar esse troço aqui com água. Coloca, não pega não. Para pegar mais peixe, mano. Vou comer esse peixe aí que eu já estou passando mal. Ah, já tem água ali, filho. Na real. Como é que eu faço para esvaziar? Eu vou beber, peraí. Derrama líquida. Peraí, deixa eu só beber. Os peixes estão dormindo de noite, será? Não, estão não, vagabundo. Peixe dormindo à noite, beleza. Peixe nem fecha o olho, pô. Como é que ele dorme? Tem água ali, mano? Ah, você botou agora. Não, eu tenho para fazer agora. Ah. Deixa eu, enquanto isso, acho que eu já posso expandir alguma coisa aqui. Preciso de tábua. Tem tábua aí, mano? Tenho. Dropa aí. Aqui. Aqui. Oh, já aumentou um pouco mais aqui, mano. Dá para fazer mais um pouco. Dá para a gente fazer a parada para cima, hein, mano. Depois... É, eu vou expandir um pouco para não ter o risco do... do tubarão chegar até nos nossos itens, né? De... De comida, essas paradas assim. Deixa eu pegar a água aqui. Peguei aqui. Não. Não. Ah, outra parada também. Quando você estiver com o copo cheio de água e quiser beber a água que está ali, você tem que esvaziar ele com a água do mar. E pegar outra. E depois pegar outra, é. É, eu bebi. Eu bebi água... É, eu também. E você pode beber água do mar, né? Aí tu toma mais dano ainda. É, cai a parada da água lá. É, burrão. Não é o bebê mijo, né, mano? Mijo de tubarão. Ih, quebrou minha... Putz, que desgraça. Tá, deixa eu ver se eu já consigo fazer... Beleza. Ih, caí. Meu Deus, os dois é muito ruim. Você estava em made... Ih, cagada. Meu Deus, voltei. Meu Deus, isso aqui vai morrer. Tá, expandimos um pouco. A gente pode fazer vela também, tu viu, né? Você tem... Você tem madeira, hein? Madeira? Tenho dois. Acho que três agora. Calma aí. Ah, não. De boa, de boa. Pega aqui. Eu preciso de seis pra fazer mais uma varinha. Varinha do Harry Potter. Aqui, tá vindo. Nossa, um monte aqui. Pô, de noite é muito ruim, mano. É horrível. Mas faz parte. Se você apertar o shift, ele corre mais? Aham. Ah, então tem que evitar, então. Me troca... O que é? Deve ser por isso que estou gastando. Três madeira. Pra fazer o que? A base aqui do... Não, vou fazer mais um bagulho pra gente... Aqui, pera aí. Ih, acabou. Três madeira que você quer? Não, vou pegar aqui, relaxa. Tá, pera aí. Preciso de pegar plástico. Preciso de pegar plástico, cara. Tô pegando pouco plástico. Cara, o que é esse negócio que a gente tem aqui, mano? Pra fazer uma antena, velho. Ai, teu nome fica grandão na cabeça, mano. Vinícius. É, o seu também, fi. Opa, aqui, ó. A gente tem que... Eu tenho que achar qual que era o item, mano, que fazia. Eu sei que tem um item pra fazer que a gente conseguia... Beleza. Ó, aos poucos, nossa barca tá ficando grande, hein? Da hora. Tem que... Eu não sei se também tem um certo limite pra você crescer, porque senão o barco também fica meio instável, né? Mas deve ser pra cima. Deve ter pra cima. Pegou? Peguei. Vamos fazer... Ô, Didi, tenta fazer essa paradinha aqui, ó. Pra gente colocar nossa... Ó, small crop loot. Precisa de seis madeiras e quatro cordas. Pra gente colocar as... Como é que chama? Semente, mano. Pra gente ter comida aqui também de bolsa. Qual o nome da parada? É o último lá, mano. De comida ali na parte de comida. Ah, de comida. Plantação pequena. Ah, o meu tá em português. Por que o seu não tá em português? Ah, sou bilingue, né, mano? Cê é louco. Cê é bilingue, né, mano? Cara... Quer que faça aonde? Já fiz já. Já? Ah, bota aí em qualquer lugar, mano. Cê que sabe. Vou botar mais aqui perto, aqui, ó. Pra não ter risco do tubarão matar. Aqui é o fogo. Nossa, olha o estômago dela, mano. Parece uma XJ. Tá aí, já. Você colocou já o negócio? Já tá com o negócio? Tá aqui no chão, aqui, ó. Tá aqui do lado da água. Não, mas já tá com... Já tá com semente, né? Acho que vai esperar crescer. Ué, mas será que você não tem que... Achar semente? Ah, será que eu tô... Preciso comer alguma coisa, mano? Tem peixe aí? Não, mano. Ah, aqui, ó. Calma aí, cara. Não é possível que não tenha. Botei, botei. Aqui, ó. Eu tenho peixe aqui. Eu vou fazer. Prego, corda, tijolo. Botei pra fazer. Não, não. Deixa não, deixa não. Bate nele. Eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho nada, velho. Ah, isso custa dinheiro, rapaz. Faz uma lança, Vini, pra poder bater nele, mano. Ó, eu tô fazendo o bagulho lá pro seu estômago. Vou pegar mais peixe aqui. Tá. Eu já botei semente lá também na... No nosso rolê. É, meu boneco parece que tá andando devagar. Não sei por quê. Não sei se é por causa da fome. Não, acho que não, mano. Não? Não? Tem que fazer mais um de comida dessa, velho. Galera, remar não vai fazer diferença. A gente tá... Precisa crescer a barca? Vai remar pra onde? Os itens já tá tudo à nossa volta? Ih, quebrou minha parada. Tá cheio de comida no armazém? Pera aí, já vou ver o armazém aqui. Pera aí, galera. Isso de plástico. Tem plástico aí? É isso aí que eu queria, Cintia. Não, não tem plástico não, mano. Qual que é a rede aqui, mano? Preciso de plástico, mano. Oxi. Pega um plástico aí pra mim, ó. Pra fazer o... Esse... Essa parada? Onde que você viu isso? Vê, vê. Aham, peraí. É esse daqui? Não, não é esse aqui, mano. Ô, barril, você é muito god, mano. Não, barril. Ah, mano. Vem cá. Não, não. Ah. Me respeita aí, parceiro. Ali, um barril ali. Ih, meu Deus do céu. É esse mesmo que eu quero, Cintia. Pra parar aqui as paradas. Ih, acho que eu tô morto. Ai, caramba. Tô morto, Vini. Não, meu Deus. Vem, 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 vem. Vai, velho. Eu acho que eu tô fraco. Eu acho que ele tá fraco. Sobe. Ah, tá. É peixe. Tem que fazer mais um desse aí, mano, pra gente botar mais um. É, mas a batata você comeu, né? Porque ela não tá aqui. A batata tá frita. Eu não comi batata nenhuma, não, velho. Sério? Eu botei peixe aí, pô. Pô, mano, eu tô achando só o meu... Ah, não. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Sai daqui. Ah, não, 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 não. Sobe. Mano, é... Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo, pô. Fica calmo. Tem que ficar calmo. Calma. Eu não consigo subir, cara. Meu Deus do céu. Fica calmo. Ele tá vindo. Ai, eu vou morrer, Didi. Didi, eu morri. Mano, chega pertinho, chega pertinho e dá um salto. Morri. Puta... Ó, Didi, porra, aí você me trollou, velho. Eu te trollei? Não sei como. Chora não, pô. Oxi. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Ô, na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, se senta aí, dá um like e é nóis. Uh!